Antigamente, a propaganda era a alma do negócio. Hoje, é a estratégia. A frase de Nisa é tiro certo no coração do atual marketing político. Na última eleição, muitos candidatos se lançaram às redes em busca de popularidade per se, como se o pleito fosse decidido pelo número de curtidas no Instagram ou por quantos milissegundos suas agendas eram publicadas nos stories, fetiche de 10 entre 10 aspiras. Bons nomes ficaram pelo caminho. Alguns por muito pouco. Não foram raras as conversas durante a campanha que acabavam sempre no mesmo diagnóstico, estou muito bem nas redes. Não estavam. Um olhar minimamente atento enxergava com clareza a cacofonia de ações descoordenadas e sem propósito. Se um post dava muitos curtidas, como algo poderia estar errado? Estava. E muito. Para esses, é urgente a percepção de que suas campanhas ficarão cada vez mais caras até se tornarem inviáveis, pois o voto fisiológico vai perdendo cada vez mais espaço para o voto de opinião. O mundo mudou. A relação entre políticos e eleitores acontece sob os holofotes de nova estética e dinâmica. Um dos maiores nomes da publicidade e propaganda do planeta sabe disso. E você?